Elas são ruídos Nova song music High quality music Eu dei um troque A mulher da minha vida Pra ficar com essa segunda Porque é boa demais E sem falar do seu corpo Ela é boa demais Me amou e se não faz Ela é boa demais É boa demais Não resisti Minha vida doei demais Aproxima mais de mim Eu quero sentir esse homem Engrossado no teu parede Porque como tu Me ajuda não é igual Eu quero mergulhar nesse teu corpo Me perder nesses teus pés Porque tua cidade Não é fácil lá chegar Eu dei um troque Eu dei um troque A mulher da minha vida Pra ficar com essa segunda Porque é boa demais E sem falar do seu corpo Ela é boa demais Me amou e se não faz Ela é boa demais É boa demais É boa demais Fiquei nervoso É boa demais É boa demais É boa demais E sem falar do seu corpo Eu dei um troque Eu quero mergulhar nesse teu corpo Eu quero mergulhar nesse teu corpo Me amou e se não faz Ela é boa demais Ela é boa demais É boa demais É boa demais Eu quero mergulhar nesse teu corpo Eu quero mergulhar nesse teu corpo